Moção nº 018-2011 Requer à mesa, na forma regimental, que seja inserida na ata dos trabalhos desta sessão, moção de aplausos ao ex-prefeito Rogério Donato Campa pelos 25 anos de criação de transporte integrado de Araucá. Justificativo Justifico a proposição, tendo em vista que o ex-prefeito Rogério Donato Campa teve uma visão estratégica há 25 anos atrás, quando criou, através da Lei Municipal 667-1986, a Companhia Araucanense de Transporte Urbano, com o objetivo de gerenciar, coordenar e controlar o transporte coletivo do município. A criação do CRIAR foi fundamental para o desenvolvimento de Araucá, sendo o início da implantação de uma moderna política de mobilidade no transporte de passageiros, colocando o nosso exercício na vanguarda do CRIAR na região metropolitana. É o que requer, Gabinete Conselhador, 21 de novembro de 2011, Engenheiro Civil Rodoaldo e o Conselho Pinto Júnior Aldoira. Nesse momento, convido ao autor e composição do vereador Rodoaldo, do senhor Pinto Júnior, para lhe fazê-los a palavra.